No Tag Paródias Diferente de todos Parei de me iludir talvez Será que agora não vai vir ninguém? Será que eu vou ficar de boa? Vendo o Alisson sempre jogando lá na ponta Não vou não Agora já chegou o que faltava Eu vou torcer agora sem passar raiva Com o terceiro time A gente vai ganhar até do boas costas E na esquerda tem o Ferreira Descer e Figueira Descer e Figueira Enquanto a torcida canta Toda a torcida é tirando É golaço, certeza Descer de primeiro Na Copa da Rússia com o Jiromel A gente tava brincando e vai voltar Daqui a dois, três anos Você me convoca e eu tô lá Que paradas Original Douglas Costa É ídolo demais Vai! Como não Contra a tal melhor do que eu imaginava E mesmo eu tento passar Tô muita raiva Esperando o anúncio Que parecia a novela das nove E agora quando o Kildo não joga Para eu ter a certeza Que ele tá na arena Que ele tá na arena E agora quando o Kildo não joga Para eu ter a certeza Que ele tá na arena Que ele tá na arena Na direita tem o nobre as costas E na esquerda tem o serreira Descer em ferreira Descer em ferreira É o escurinho! É o escurinho! É o escurinho! E agora quando o Kildo não joga Para eu ter a certeza Que ele tá na arena Que ele tá na arena Pra direita tem o nobre as costas